Olá querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, toda a sua vida e em toda a sua família. O texto para reflexão de hoje está no Salmo 36, no verso 4, e diz o seguinte, No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom, e não rejeita aquilo que é mal. Texto difícil, hein? No seu leito planeja maldades, maldades. Será que esse vídeo está chegando hoje para alguém que está planejando maldades? Amigo, pare com isso, não faça isso, não permita que Satanás derrube você e outras pessoas através de você, Não permita, amigo, pare já, retroceda, esse é mais um aviso que Deus está dando para você no dia de hoje. Não planeje e muito menos execute o mal, não faça isso. Ah, essa história de que você foi longe demais é mentira, ninguém foi tão longe, ninguém pecou tanto que Jesus não possa resgatar. Você ainda pode retroceder, talvez você esteja fazendo maldade com alguém, não faça, não faça. Se você estiver fazendo maldade nesse momento, liberte essa pessoa, pare de fazer o que você está fazendo. Existem pessoas que fazem isso, se detêm no caminho que não é bom, não rejeitam aquilo que é mal, ou seja, aceitam a maldade, promovem a maldade. Amigo, se esse vídeo chegou até você é porque Deus queria falar com você hoje, com você. Pare de fazer o mal, pare. Isso é destruição não só de outras pessoas, é sua destruição também. Jesus está advertindo e tentando trazer você de volta para os caminhos dele porque ele te ama. Cesse de fazer o mal, cesse. Não importa o que, como, pare. Eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Que Deus abençoe muito, que você tome a decisão correta. Vamos juntos orar. Manduzo Pai, se existe alguém aqui planejando ou fazendo, realizando algo mal, tire isso do coração dela e que ela tenha força e coragem para poder apenas seguir os teus caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.